Um domingão chuvoso, mas eu tenho que te mostrar isso aqui e cara, vou falar de arbitragem, porque o que eu tenho pra te mostrar aqui é algo que não é possível gente, sabe? É revoltante o que eu tenho pra te mostrar aqui e eu fico impressionado como isso ainda acontece e vocês me deram, a arbitragem de ontem foi o principal responsável pela derrota do Fluminense O principal não, acho que o Fluminense poderia ter convertido as chances que fez, mas que prejudicou o Fluminense, ah meu amigo, prejudicou E o que eu tenho pra te mostrar aqui nesse vídeo vai te revoltar e eu espero que com esse vídeo, pessoas dentro do Fluminense que provavelmente acompanham aqui o canal Venham a gente tomar atitudes, já pensando até no jogo contra o Flamengo no domingo, tá gente? Que é o jogo de volta E também vamos falar sobre Marrone, que pode trocar de time, né? Sendo de um time brasileiro e indo pra outro, vem cá Ai meu Deus do céu, vamos lá gente, tudo bem? Bom, antes da gente começar esse vídeo, eu quero pedir gentilmente pra que você se inscreva aqui no canal Hora do Flu Se você ainda não se inscreveu, é agora, agradeço aí porque chegamos a 56 mil inscritos aqui no canal, então ó, um beijo pra você, muito obrigado Ative o sininho do Tricolor e é isso, né? Muito bom ter você aqui E claro, se você gosta do canal Hora do Flu e de alguma maneira quer nos ajudar, não esqueça de clicar no gostei, tá? Isso é muito importante para o crescimento e desenvolvimento aqui do nosso canal Então clica no gostei aí, ajuda a gente, por favor E eu só vou deixar claro o negócio Pelos muitos comentários que eu tô vendo de Ah, Thiago, ó, eu vou exigenciar, hein? Eu vou repetir o que eu falei no último vídeo Eu não desisti do Carioca não, e digo mais Fluminense tem todas as condições de buscar essa taça, tá gente? Ah não, Thiago, você tem utopia, maluquice Maluquice? Pelo amor de Deus, eu já vi coisa, o Fluminense tem coisa muito mais difícil Mas muito mais difícil, mas muito mais difícil E digo mais, no meio de semana o Fluminense tá indo pra Lima Mas o Flamengo vai enfrentar o Alcas na Bolívia Então a gente tem, obviamente, condições de buscar essa taça De verdade, temos mesmo, eu acredito, meu amigo E sinceramente, acho que não é nem tão difícil igual a galera tá tratando, não Então vamos aí, porque o meu Fluminense tá muito vivo, meu amigo Só vamos saber, de fato, é no apito final, ainda faltam 90 minutos, tá? E eu acredito nesse título aí, não acabou não Vai na minha, já te falei Bom, mas o que eu quero trazer pra você hoje É um pouquinho mais sobre a arbitragem Se tu não viu o vídeo de hoje cedo Eu trouxe que o Fluminense foi prejudicado sim Não sei se foi o principal motivo do Fluminense perder o jogo Mas pra mim, o Fluminense foi prejudicado Só que pensa comigo E o que me mata é que isso não é novidade Ainda mais quando se trata do senhor Wagner do Nascinha Fica comigo até o fim do vídeo, que eu tenho um videozinho pra te mostrar Meu amigo Cara, não faz sentido, gente Eu não consigo acreditar É um negócio que chega a me dar uma, sabe? Uma azia assim dentro de mim, sabe? Porque é um negócio inacreditável Olha essa matéria aqui do NetFlu Árbitro de sábado já havia prejudicado o Flu em três jogos contra o Fla A gente tá falando do senhor Wagner do Nascimento Magalhães Em 2015 e 2017 Respectivamente, provocou a ira do Fred e Abel Braga Gente, olha só Então aqui já dá pra ver que o que aconteceu ontem no Maracanã Não foi um caso isolado E muita gente até acredita que o lance do Samuel Xavier Não era nem pra expulsão Era pra amarelo Eu acho que o Wagner tava mauzão ontem Mas com muito mais rigor pra cima do Fluminense Do que pra cima do adversário, né? Mas vamos dar uma olhada lá Ó, John Arias recebe em velocidade Presta a invadir a área parado por um carrinho por trás do Léo Pereira E leva só a amarelo Neste momento, o Fluminense perdia o jogo por 1x0 no sábado Flamengo do Maracanã na final Minutos de mais tarde, o rival amplia a vantagem E o jogo terminaria por 2x0 Posteriormente, Samuel chega atrasado E acerta um pisão no Ayrton Lucas na disputa O cartão? Vermelho, claro Surpresa? Não No apito, Wagner do Nascimento Magalhães Árbitro que já havia tido atuações Pra lá de questionáveis e sempre pensando mais de um lado É verdade Ele sempre... A grande questão minha aqui E eu vou te... A galera tá falando Tiagão, tu tá falando de um jeito Parece até que você quer que o árbitro favoreça o Fluminense Não é isso não Eu vou te explicar o que eu quero do árbitro rapidinho Vamos terminar aqui Porque aqui a gente vai começar a ver o que ele já fez E sinceramente, coisa de doido, tá? Vamos lá Em 2015, Fred foi expulso numa derrota de 3x0 para o Flamengo Quando já havia amarelado Sofreu uma falta clara do Anderson Pico na entrada da área E o Wagner do Nascimento Magalhães Deu a segunda advertência Assinalando simulação, meu amigo Depois desse jogo Esse atacante disparou Cérebro de fase Afirmando que o campeonato carioca tinha que acabar Acho que todo mundo já viu esse vídeo Que o Fred fala Acaba, carioca Acaba Acaba Né? Porque o Wagner Parecia muito afim de expulsar o game do Fluminense Naquele jogo ali, né? Em 2015, né? A gente tá em 2023 O que mudou? Ó Como prêmio, Wagner do Nascimento Magalhães apitou O segundo jogo, né? Da final do Carioca 2017 O Fluminense perdeu a ida por 1x0 E venceu a volta pelo mesmo placar Levanta a decisão para os pênaltis Ele, porém, ignorou uma falta clara de Hever em Henrique Outro zagueiro do Flu Num lance de escanteio O defensor negro subiu fazendo carga faltosa E conseguiu, né? O cabeceio na sobra Diego Cavalieri Guerreiro empatou O goleiro Tricolou Ainda seria expulso Numa saída de bola Posteriormente E o rival venceria por 2x1 No gol específico De Guerreiro Fez um gesto suspeito com as mãos Vou mostrar isso pra você Muitos tricolores acreditam Que ele comemorou Comandante tricolor Comandante do Fluminense Na ocasião, Abel Ironizou Para ser árbitro Eu sei que mal de Parkinson Ele não tem, né? O Abel mandou essa daí E continuando Já no final do ano passado O Fluminense Venceu por 2x0 Aí de muitos Se esquecem, né? Mas Wagner Do nascimento Magalhães Quando o jogo ainda Estava empatado 0x0 Anulou o gol legal De William Bigode Assinalando impedimento Inexistente Marcado pelo Bandeira Já com o VAR Ele interrompeu a jogada Antes da conclusão Impedindo Assim a revisão Isso aqui foi muito Muito esquisito E ninguém fala nada, né? Essa aqui é verdade É Que ele anulou Um gol legal Do William Bigode Assinalando impedimento Inexistente Já com o VAR Ele interrompeu A jogada Antes da conclusão Impedindo assim A revisão Por vídeo, né? Então antes da conclusão Da jogada Ele interrompe E nem mostra O VAR Se estava ou não Mas não estava impedido Ali o William Bigode Então gente, olha só O histórico Do senhor Wagner Do nascimento Mostra que Pelo amor de Deus Né, Fluminense E eu Me espanta É que Será que o Fluminense Será que a diretoria Entregulou Não tem acesso A essas informações Por que Que a diretoria Fluminense Não dá um ai De tipo assim Cara, por que Vocês estão botando Esse cara de novo Não, se vira Meu amigo Arruma outro hábito Por que Que eu não vejo A diretoria Do Fluminense De alguma maneira Gente, pelo amor De Deus Olhar pra isso aqui E falar Gente, a gente Vai de novo Com o mesmo hábito Que já prejudicou A gente em outras Finais Com o adversário Que nós vamos Novamente Bom, essa é uma Das coisas que eu fico Me perguntando E sinceramente Me chateia bastante Mas aquele lance Que ele Comemorou Ou fez um sinal Muito Sei lá Suspeito É esse daqui Deixa eu botar na tela Pra você Esse aqui Dá uma olhada No Sr. Wagner Ó Você viu? Bom O que que acontece aqui De duas Uma Ou ele Comemorou o gol Tá Ou o Sr. Wagner Né Ah, não Comemorou o gol Não Então talvez Sabe o que ele tenha feito? Jogado Joking A de Danha Zerinho Ou A gente não viu Ele tava coçando a barriga Com o cotovelo Né Que é tipo Muito fácil Tem alguma dúvida Nisso aqui? Hum? Bom Eu vou ser bem sincero Pra você O O histórico Tá aí Isso acontece Desde 2015 Meu amigo E ontem Aconteceu Novamente Será que Vamos ter que esperar Quantos anos Pra gente falar Cara Por que que esse cara Ainda pinta no nosso jogo Se esse cara vive Lascando a gente Ele vive Com uma falta de rigor Te falei o que eu ia querer Do árbitro, né? Meu problema aqui Olha só Gente Me entenda bem Eu não quero um árbitro Que favoreça o Fluminense Zero Isso é ilegal Eu não quero isso Eu quero um árbitro Que seja justo Porque aquele lance Do Léo Pereira Em cima Do Do Arias De 100 árbitros No Brasil 99 Ia dar cartão vermelho Pro Léo Pereira Só quem não daria É o Wagner Do Nascimento Infelizmente Era o próprio De 1 Por 99 O próprio Wagner Nascimento Que estava pitando Esse jogo E não deu Então O que eu quero É justiça O que eu quero É um árbitro Que seja justo Que ele vai dar Ele vai ter Um rigor Pro Flamengo E vai ter o mesmo rigor Pro Fluminense Zero problema Zero problema Então vamos ver Se eles vão começar A expulsar Vermelho direto Quando acontecer O mesmo lance Que aconteceu Do Samuel Chávez Que ele chega atrasado Porque se acontecesse Com o Fluminense Eu duvido Galera Galera Eu duvido Eu duvido Eu paro De fazer isso aqui Se um árbitro Da Ferre Fazer Com o que fez Com o Samuel Chávez Se fosse o contrário Se fosse o Ayrton Lucas Dando aquela Mesma pisada A mesma pisada A mesma pisada No Samuel Chávez Eu duvido Que um árbitro Iria apontar Vermelho direto Pro jogador do Flamengo Não fizeram isso Nem com uma agressão Explícita Do Gabriel Barbosa Chutando a bola No André Hum Não me engana não Tio Tioquinha Não me engana não Nenenzinho Não vem com essa não Não vem com essa não Porque isso é falsidade Porque não é desde hoje Que a gente teve Esses absurdos Acontecendo dentro Do Maracanã E ninguém fala nada Ninguém A diretoria do Fluminense Parece que está de mãos atadas Gente Manda um sinal Mostra pra gente Vai lá Faz uma ata Manda uma mensagem Uma carta Mostra que você está Insatisfeito com isso Mas não aceite De bico calado Quando a Ferre Fazer isso Algo que Deixa muito claro Pra mim Pra mim Deixa muito claro Muita coisa Não vou falar aqui Porque eu não desejo Pagar processo Mas sinceramente Tu acha suspeito ou não? Bom Aí eu vou deixar você pensar Mas esse absurdo Ele tem Que acabar Tem que acabar Pelo bem do futebol Porque o Carioca Hoje em dia Está servindo só pra isso Pra derrubar técnico E implementar crise Tá? Porque nem Premiação Esse campeonato tem Né? Então Era no mínimo Pra ter uma organização Muito boa E árbitos qualificados Né? Não essas porcaria Que apita Os jogos aqui No Rio de Janeiro Então vamos lá Deixa o like aí Que a gente vai falar agora De marrone Ai meu Deus Mas eu tive que falar Gente Eu tive que falar Isso da arbitragem Porque isso aí Me mata Me mata E eu Graças a Deus Tenho hora do flu aqui Pra poder expor Esses absurdos Graças a Deus Ajuda aí a gente Compartilhando esse vídeo Dando like Muitos tricolores Não sabem Do que a gente trouxe aqui Então é importante A gente fazer isso Pra que o próprio Fluminense Venha a ser cobrado Pelo seu torcedor De tipo Olha Olha o que que está acontecendo Cara Por que a gente está Permitindo isso Será que o Fluminense Não pode Será que o Fluminense É incapaz De ir contra isso Bom Vamos lá Curitiba tem interesse Na contratação de marrone Tá gente Que está emprestado Ao Fluminense Poxa Negocia com o Miditrend Que tem interesse Na venda O jogador está ligado Ao Fluminense Até junho A gente sabe Que o Marrone Ele não deve Ficar no Fluminense Então o Coxa Já está aí Tentando levar O jogador pra lá Em busca de um atacante Curitiba tem interesse Na contratação do Marrone Não me pergunte o porquê O cara que é um atacante Que não faz gol O que está emprestado No Fluminense Pertence ao Miditrend Tá A direção do Coxa Negocia com os representantes Do atleta E do clube dinamarquês Que tem interesse Na venda O desejo é que o atleta Chegue em Curitiba De imediato Mas o clube avalia Se poderá regularizar O jogador dentro Da janela Atualmente A CBF aumentou o prazo Para atletas Que estão no Brasil Disputarem os estaduais Porém A janela internacional Segue até segunda Feira O Coritiba Chegou a consultar A FIFA Que pretende Para atender Como que se enquadra Na situação Ainda não teve Uma resposta E o legal Que eles querem O Marrone Para agora Algo que adiantaria Uma saída Do Marrone Lembrando que o Marrone O Marrone sairia em junho Então é isso Vamos ver o que vai acontecer Mas o Curitiba Tem interesse No Marrone Eu sinceramente Já estou torcendo A favor do coxa Vai lá coxa Vai que é tua Porque Esse aqui não deu certo Aqui não Mas aí Quem sabe No Curitiba De né Então é isso Querido Se inscreva aqui no canal Muito obrigado Pela presença De todos vocês Deixa o like Para ajudar E manda esse vídeo Para os outros Gente Não é possível Que isso é absurdo Esse absurdo Vai continuar acontecendo Até quando Esse absurdo Vai continuar Acontecendo Ah Thiago Tá chorando Porque perdeu Gente Hoje é o Fluminense Amanhã é outro clube Meu irmão Para de bater palma Para uma Deixa aqui A gente Beijo para vocês Se inscreva Neste like Obrigado Você que chegou Até aqui Um excelente domingo Hoje a gente Deve ter live A noite Nossa live da hora Vai voltar aí Para a gente falar um pouco O que foi esse final de semana Não muito feliz Mas bem revoltante Ainda triste Com a tragédia Que aconteceu Pelo amor de Deus Beijo gente Fiquem todos bem Tchau Valeu Pessoal